Olá galera, beleza? Eu sou a Cão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, né? Mais um vídeo, né? Porque ontem eu não gravava vídeo, porque eu esqueci de gravar. E antes de ontem não teve vídeo novo, né? Porque eu esqueci de gravar. O vídeo que era pra ter passado é... Na quarta-feira. Então é isso, tô aqui. Mais um vídeo nesse cenário, na pasta e na página do meu canal. Então deixa o like, se inscreve no canal, arruma os... Não, pera, arruma os 26 inscritos, não. Porque olha aqui o que vocês estão vendo. Sim, nós batemos 26 inscritos. Muito obrigado, galera, que depois de ter falado, Sim, inscreva-se no canal, arruma os 26 inscritos. Vocês escutaram a minha atenção e vocês disseram, Então vamos fazer esse menino bater 26 inscritos no canal secundário. E olha... Nós batemos 26 inscritos, somos fortes, somos bem unidos. Porque esse canal carece muito, galera. Por isso que nós conseguimos bater 26 inscritos nesse canal. Nesse canal. Então deixa o like, se inscreva no canal. E deixa o like. E a meta de hoje é 57 likes no vídeo. Deixa o like. Comente o que você quer ver nos próximos vídeos. É isso. E deixa o like e vamos ao vídeo. Bom, lembra... Opa. E me siga no meu Instagram. Arroba K1. Teixeira01. Bom, galera. Vocês lembram que eu fiz um vídeo falando... Sobre um dia que eu assisti The Batman, né? Lembra, né? Ah, lembrou. Pensei que você tinha esquecido, né? Daquele vídeo. Pois... Eu falei que no próximo vídeo eu ia fazer um vídeo contando e falando dos spoilers do filme. E esse dia chegou. Então nós vamos falar sobre os spoilers desse filme. Só que eu vou contar só três. Porque tem muitos spoilers. Então vamos falar do primeiro. Bom, o spoiler é... É basicamente... O Charada fazendo um vídeo... Pro... Fazendo um vídeo... Fazendo um vídeo... O que é? Ele fazendo um vídeo... Para o Batman falando de outras coisas que aconteceu. Que órfãos morreram. E que ele foi culpado do assassinato dos órfãos. Pois é. Isso é um spoiler desse filme. E que eu não vi assassinato do filme. Então... Então eu acho que isso é o único spoiler... Que eu acho que... Tá no filme. O Charada fazendo um vídeo... Falando, olha... Dezessete órfãos morreram... Em uma ponte com uma grande bomba. Uma explosão. E sabe quem? E quem fez isso? Foi eu, Batman. O Batman, o Batman, o Wayne. Eu... Eu que... Fiz isso. E por que que eu fiz? Por que? Por que? Por que eu fiz isso com você? Eu acho que ele não falou essa... Essa coisa que eu falei, né? Eu te garanto, tá? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então... Tá. E chega o segundo spoiler... No filme The Batman. É um spoiler... Que você vai entender. É um spoiler que o Batman tá investigando o Charada, né? Porque... Já que o Charada aí tá apropriando muito... O Batman disse sim. Que ele quer saber? Eu vou investigar o Charada, né? Porque a gente tá muito diferente. Ele foi investigar. Investigou muito. Até que... Ele começou a encontrar pistas. E cada pista... É o Charada que manda. É que ele vai nos... Ele tenta investigar o Charada. O Charada impede dele... O Charada impede o Batman de investigar. Ele mesmo. É aí que o Batman fala... Olha... Você quer... Fazer isso? Porque você acha... Eu um criminoso. Eu não sou um criminoso. Sou um órfão de... De... Dezenove anos. E acha que eu... Sou uma... Uma... Ah, nossa... Cadê é da Batman? Não sei se ele fala isso... No fim... Mas eu acho. E tá também... A gente vê o... O Batman encontrando... É... Encontrando... É... A gata... A mulher gato... E tá bem... A gente vê... Nesse filme... Tá bem o... 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 O pinguim muito diferente, né? Porque... Eu não... Eu não vou nem falar do pinguim. Vocês já... Verão... Deu falando sobre o... O pinguim... Do outro outro... Todo o vídeo... Falando que o pinguim... Não tem pinguins... E outras coisas, né? E ele... E ele fala... Cadê... O charada... Minha irmã... Eu quero saber... Onde que tá ele... Eu quero investigar ele... Sabe... Sobre que ele foi um... Ele que... Matou mais de... Dezessete... Ófãos... Em uma ponte... Falar onde ele tá... Ele fala que tá em outro lugar... Que eu não vou falar, né? E aí depois... Ele manda um vídeo... Que eu já... Acabei de falar... Que é um vídeo dele... Falando que ele matou... Ófãos... Naquela ponte... Com uma explosão... E... E pronto... Esse foi aqui... O segundo spoiler... Mas boa... Ah, já fala... Fala do terceiro spoiler... O terceiro spoiler... É o seguinte... Temos o Batman... Basicamente... É... É... Basicamente... É conversando com o charada... Na prisão... Falando por que que ele fez aquilo... Por que que... Ele mesmo... O charada... Um criminoso fez isso... E ele fala... Que eu não sou um criminoso... Basma... Você está errado... É que ele fala... Olha... Eu só fiz isso... Porque... As pessoas queriam me vingar... E eu me vinguei... É... Ele... Ele fala isso... Eu não sei se você fala isso no filme... Mas ele falou... Ele falou... Ele falou... E tá aí... Esse aqui é o terceiro e último spoiler... Que eu falei... Eu nem tenho outros... Mas eu peguei só os três spoilers... Exclusivos do filme... Então acho que... Olha... Eu falei dos três spoilers aqui... Então... Eu acho que esse foi o vídeo de hoje... Que é... Falando dos spoilers de The Batman... O filme de 2022... Da... 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 ADC Commerce... Deixa o like... Sim... Inscreva-se no canal... Arrumou aos... Arrumou... Aos... 27 inscritos... Agora... Nossa meta é bater... 27 inscritos... Deixa o like... Sim... Inscreva-se no canal... E me siga no meu... No meu... No meu... Instagram... Arroba... K1... . Teixeira 01... É isso... Um beijo... Um abraço... Até o...